Podemos também fazer o raise e meter todas as fichas que temos, todo o dinheiro que temos, com o R. Mas se nós quisermos poupar, digamos, caminho, fazer atalho, é pressionar a letra A e ele mete tudo o que tem na mesa. Pressionar S para saber quanto tem nas suas fichas. O stake, basicamente, é aquela coisa que armazena as nossas fichas lá no casino, não é? Portanto, eu acho que é isso, já não tenho bem a certeza que já não um jogo está há tanto tempo, mas acho que é isso, ou seja, dizer quantas fichas nós temos para jogar, ou seja, a mesma coisa é dizer quanto dinheiro nós temos. Basicamente é isso. E pressionar Shift S para saber o stake de todos os jogadores. Com S vejo só o meu, Shift S vejo de todos os jogadores que estão a jogar neste momento. É importante isto para, às vezes, sabermos se estamos quase a levar um à bancarrota ou não. Aqui não é bem bancarrota, mas do género. Ou seja, também ainda não falei nisto, pessoal. Qual é o objetivo principal? É nós ganharmos o máximo de dinheiro possível e também, claro, fazer com que os adversários fiquem sem dinheiro nenhum. Fiquem sem stake nenhum. Ou seja, quando o pessoal fica sem stake nenhum, desaparece, vai-se embora da mesa, não é? É assim que acontece. Portanto, o objetivo final, não tinha falado nisso, é fazer com que todo o pessoal desapareça da mesa e nós sejamos o único na mesa com as fichas todas nas nossas mãos. Agora, pressiona a letra V, isto que diz quinto, mas não é a letra V, para saber quanto nós temos que meter, quantos stakes, ou seja, quanto dinheiro, ou stakes, que é a mesma coisa, stake, nós temos que meter na mesa para fazer o call, como estava a fazer. Se alguém fizer a raiz, nós temos que igualar, e para nós sabermos quanto é que é para igualar, é a letra V, ou seja, diz-nos quanto é que nós temos que colocar para fazer o call. O D diz-me as cartas que eu tenho na minha mão, a letra D. A letra E, e penso que é, não é? Exatamente, a letra E diz-me as cartas que estão na mesa neste momento, ou seja, já não é só porquê, porque nós começámos com cartas na mão, pessoal, nós só começámos com duas cartas neste jogo, e são as cartas que nós temos na nossa mão, que nós vemos e os nossos adversários não veem. Só duas, pessoal, não dão para substituir, não dá para fazer nada, nós só temos duas cartas na nossa mão, escondidas. O resto do jogo, toda a gente está a ver, quando eles metem mais três cartas, mais uma carta e mais uma carta, pessoal, toda a gente está a ver essa carta, essas cartas estão na mesa, não estão na nossa mão. Portanto, nós na nossa mão, sempre vamos ter só duas cartas por cada ronda, e serão sempre as mesmas duas cartas. Pressione os números do ciclado ao pano médico de 1 a 7. Para saber cada uma das suas cartas e as que estão na mesa. Portanto, de 1 a 7 diz as cartas que estão na minha mão e as que estão na mesa. 1 e 2 são as cartas que estão na minha mão. 3, 4, 5, 6, 7 são as que vão aparecer na mesa, que numa fase inicial não estão. Pressione T para saber quem é o próximo jogador a jogar. Isso é comum em quase todos os jogos aqui no Playroom. Pressione P para saber o valor total do pote. O P é para dizer o valor total que está no pote. Toda a gente vai jogando, vai apostando e vai vendo ali as fichas que estão no pote. Eles chamam pote e costumam dizer que as fichas ficam no centro da mesa. Então percebemos quantas fichas estão no centro da mesa. Ou seja, quanto dinheiro está no centro da mesa. Stake, mais uma vez, não é? É com a letra P, é o pote. Pressione primeiro para saber quantos já aposto nesta ronda. Podemos pressionar a letra I para perceber quantas apostas já foram feitas nesta ronda. Pressione H para saber os jogadores que ainda estão. O H diz-nos os jogadores que ainda estão presentes. À medida que vão sendo eliminados, vão sendo menos. Enjovem aqueles que já fizeram fold. Ah, não? Pressione H para saber os jogadores que ainda estão. Enjovem aqueles que já fizeram fold. Enganem, desculpem lá pessoal, não é nada disso. O H é para dizer as pessoas que estão a jogar naquela ronda. E também nos diz quem já desistiu naquele momento. Ou seja, não é quem perdeu o jogo ainda. Ou seja, só nos diz quem desistiu daquele jogo naquele momento. E quem está a jogar nesse momento. Pressione a tecla W para saber quem está na sala I. Quem é o moderador. Pressione as teclas C e W para obter uma lista dos. Pronto, aqui agora é tudo teclas gerais. Vou dar vontade. Vamos para o jogo então em si. Então, já foram conhecidas algumas coisas. Não me lembro o que é que foi. Vou ver o meu jogo. Posso pressionar a letra D para isso. Na sua mão tem 6 de ouros e valete de ouros. Tenho um 6 de ouros e uma valete de ouros. Outra coisa que eu não falei. Se nós conseguimos tudo da mesma naipe. Tudo ouros, por exemplo. A probabilidade também de termos uma pontuação boa é alta. Ou seja, é melhor que o par. Acho que nem sei se é melhor que o par. Não é não. O par é melhor. Portanto, também ter tudo do mesmo ouros é bom. Eu não me lembro muito bem da hierarquia, pessoal. Estou aqui um bocadinho a patinar porque não me lembro. Eu tenho 6 de ouros e uma valete de ouros. Se eu pressionar a letra 1, ele diz-me 6 de ouros. Se eu pressionar a letra 2, ele diz-me valete de ouros. Neste caso, teclado alfanumérico, tecla 1, tecla 2. Mas se eu pressionar a tecla 3, ele diz-me não existe nenhuma carta nesta posição. Depois, pessoal, da primeira ronda de apostas, que é o que vocês tiveram a ver ali acontecer na fase inicial. Mal comecei o jogo. Eu também vou fazer agora aqui a minha aposta. Eu faço call e vou fazer call. Ou faço raise. Ou seja, ou mantenho a aposta que está ou aumento-a. Eu só quero praticamente manter a que está. Mas pronto. Só temos estas duas cartas. Depois das apostas acabarem, o corpier, que é a pessoa que distribui as cartas, vai colocar 3 cartas na mesa. Para toda a gente ver. Isso chama-se o flop. O flop é um conjunto de mais 3 cartas que o corpier mete na mesa. E aí, pessoal, a partir daqui, toda a gente já vê as cartas. Ou seja, nós só não vemos as duas iniciais do adversário. De resto, tudo fica à vista para todos os jogadores que estão a participar na mesa. Então, depois de lançar o flop, que são as tais 3 cartas, há mais uma ronda de apostas. Depois dessa ronda de apostas, vem mais uma carta que o corpier lança, que é o chamado turn. E depois disso, vem mais uma ronda de apostas. E só depois é que ele vira a última carta, que chama-se river. E depois há as apostas finais. Portanto, pessoal, é assim. Este jogo é feito de 4 fases de apostas. A primeira inicial é quando nós recebemos as primeiras 2 cartas e estão escondidas. Essas são só nós é que vemos. Depois, a segunda fase de apostas é depois do flop, depois das 3 cartas. A terceira fase de apostas é depois do turn. E a quarta fase de apostas e final é o river, quando ele mete a sétima carta na mesa. Portanto, vá a sétima carta de jogo, que é a quinta na mesa. Ou seja, no total, pessoal, num baralho de 52 cartas, pessoal, não saem, neste caso, jogando 4 jogadores, que é o meu caso, não saem mais do que 13 cartas. Já viram? Porque é 2 cartas para cada, dá 8, e depois na mesa mete-se 3, mais 1, mais 1, que são 5. Portanto, 8 mais 5, 13. O jogo todo é jogado unicamente com 13 cartas das 52. Para vocês virem o quão é de sorte este jogo, pessoal. É um jogo de sorte. Vamos lá ver como é que está a minha. Eu vou fazer a letra C para manter a aposta. Eu já paguei 400, porque um deles já apostou mais, fez o raise. Eu não tenho nada, pessoal, eu não tenho nada, mas vou assustá-los, vou fazer o raise. Vou-lhe pôr assim, 1.000, logo aqui já se chafordão. 1, 0, 0, 0, 0. Vejo eles a temer, a fazer um call, e eu faço o contrário, faço o raise, aposto mais. Será que o Billy daqui está a fazer bluff? Eu sinto que ele está a fazer bluff. Ele lançou tudo, pessoal. Ele meteu o jogo todo dele. Se for verdade, vai ser ele tem um set na mão, minha Nossa Senhora. 1, 6 de ovos, 2, palete de ovos, 3, 7 de copo, 4, 7 de copo, 5, 9 de copas. Agora tremei, pessoal. Mas ele apostou tudo, pessoal. Ele apostou tudo. Ele não ia apostar tudo fazendo bluff. Às vezes pode. O que é que eu faço? Nem vou desistir, vou perder este dinheiro, mas... Caramba, é seu perder, depois recomeço de chegar outra vez de início. Vamos, então, igualar a letra C. Pronto, pessoal. Eu perdi. Vamos começar outra vez de início. Agora, eles iam jogar todos até serem eliminados. Eu fui lá o eliminado na primeira ronda. E vou sair. Engraçado. Mas ele não tinha nada, pessoal. Ele só tinha na mesma sétima. Simplesmente tinha um jogo mais alto que o meu. E foi por isso que ele ganhou. Vamos jogar outra vez. Vamos, então, fazer um conflito privado. E vamos ter mais três jogadores. Que nem vi o nome deles. Vamos jogar com mais cuidado. O take é o nosso dinheiro aí, pessoal. Não tenho jogo nenhum. Mas, o que eu estava a dizer... Vamos, vamos fazer fold. Já me esqueci o que eu ia dizer, portanto, não era importante. Vamos jogar com um bocadinho mais de responsabilidade agora, pessoal. Ah, eu estava a dizer que ele realmente apostou tudo sem ter nada de especial. Simplesmente ele tinha um jogo mais alto como eu nas restantes cartas. E foi por isso que ele ganhou. Ele só tinha também um par de setes. Já vai no turn. Que é a sexta carta. Já disse que tem... Olha o River agora. São as apostas finais. Eu aposto a mais ainda. Com o Shift S. Tem um par nas duas, pessoal. Isto já... É muito bom. Mas eu não vou apostar mais. Vou enganá-los. Vou fazer... Fiz local. Eu mantenho. Faço como a mesma. E que lhe vou lá. Deixa eu ver as melhores cartas que saíram. Com o 3 já vejo o flop. Eu tenho já um trio de 5, pessoal. 3, 3 de espadas, 4, 5 de copas, 5, 9 de copas. Uau! Tenho um trio de 5. Então o flop eu posso ver com as teclas alfanuméricas. 3, 4, 5, 9 de copas. Não é? Então se nós quisermos ver as minhas cartas na mão é com D. D. Na sua mão tem 5 de paus e 5 de ovos. E se com a letra E diz-mas que estão na mesa. É. Na mesa está 3 de espadas, 5 de copas, 9 de copas. Que é o tal flop. São as 3 cartas que ele já lançou. Neste momento, pessoal, eu tenho um trio de 5. Mas não vou apostar mais já. Tenho um excelente jogo. Um trio de 5. Mas não vou apostar mais. Tem continuação. Procure a próxima parte.